Hoje vamos conhecer a pista de ciclismo BMX no Parque Olímpico de Deodoro, que vai receber os principais competidores da modalidade nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O BMX é uma disciplina que se divide em várias áreas. Existe o freestyle, que está dividido em várias áreas, e tem o race, que é a corrida, que é isso daqui que a gente está vendo hoje. Nessa pista aqui, a velocidade média que está se calculando é 65 a 70 km por hora, e se faz entre 30 e 40 segundos, dependendo do estilo do traçado. Isso daqui vai trazer uma visibilidade muito boa para o esporte, vai trazer um lugar de treino, vai fazer competições internacionais. O legado é enorme, o legado é enorme. Depois das Olimpíadas, vão ser feitas algumas reformas para ela poder ser usada também. Aqui no Rio está sem pista, a gente só vê isso aqui na televisão, mas quando você tem uma pista dessa, um lugar desse, poxa, e para vir os melhores do mundo, a pessoa fica sem reação. Uma pista incrível, andei na pista. O BMX se tornou um esporte olímpico há pouco tempo, e isso está contribuindo muito para a evolução do esporte. Acho que está todo mundo empolgado, todo mundo querendo muito ver esse evento acontecer, vai divulgar o esporte com as crianças. Nada melhor do que ver o pessoal profissional andando, descendo essa rampa aí a 60, 70 quilômetros, e emendando os saltos. Vai ser, com certeza, uma aula para quem está iniciando agora no BMX. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.